Um dia na vida do aluno monitorado, Oi, meu nome é Daniela Fales, sou uma mentora do MF Elia Chão. Estou concluindo a oitava série. Daniela, como costuma ser o seu dia? Todas as segundas-feiras, nós reunimos para organizar as tarefas que estão realizadas durante a semana. Nossa principal tarefa é auxiliar os alunos sobre a orientação do professor Carlos e da professora Marilha, em suas atividades e no que for necessário. Gostamos muito de trabalhar com as crianças menores do Ensino Fundamental 1, primeira a quarta série, pois são muito amáveis e carinhosos. Também gostamos de trabalhar com alunos maiores do Ensino Fundamental 2, pois são nossos colegas, assim sempre estamos aprendendo junto com eles e trocando nossas experiências. Oi, meu nome é Morgana, sou aluna monitora da MF Elia Chão e estou concluindo a oitava série. Morgana, e você? Como tem sido o seu dia como aluna monitora? Além do que minha amiga Daniela já tinha falado, também participamos das fases do projeto Minha Escola Emotiva, onde aprendemos bastante, desenvolvemos atividades variadas com postagens do blog de Minha Escola Emotiva. Alimentamos os blogs da nossa escola, atualizando as informações, fizemos filmagens em eventos ocorridos em datas comemorativas na escola. Participamos também de festas, que atrás, e diversas outras atividades legais, as quais nos trouxeram muitas experiências para a nossa vida estudantil. Daniela, e você? Como se sente de ser aluna monitora em nossa unidade escolar? Muito feliz. Além de estar auxiliando os alunos, também posso estar ajudando os professores. E com isso, estou mais atualizadas nas atividades da escola. E vou procurar levar essas experiências para a minha vida profissional no futuro. Parabéns, Daniela. Você tem sido uma ótima aluna monitora. É isso aí, galera. Morgana, como você se sente de ser aluna monitora em nossa unidade escolar? Eu me sinto ótima. Além de eu estar ajudando as crianças, não só as crianças como os meus colegas, eu também estou aprendendo várias coisas. Como, por exemplo, antigamente eu era tímida. Hoje em dia eu já não sou. Eu já consigo falar mais abertamente em tudo. E com essa experiência, eu posso levar para a minha vida profissional futura. Parabéns, Morgana. Você foi ótima. É isso aí, galera. I found myself today Oh, I found myself and ran away Um abraço Um abraço